Um vídeo aqui É, Kiko Luan, esse viadinho Viadinho boladão É o Luanzão Ah, vai tomar seu cú Ó, esse hacker Filha da puta Hacker Hacker Ele é hacker, não dá pra jogar com ele Ele é hacker Eu vou saber Cadê Ah, vou colocar essas coisas que véi Vai ser hacker, ser trouxa Eu que sou trouxa, não fiz nenhum hacker Essa merda aqui tá lá embaixo das nossas casas Ah, tava Tô falando que é hacker Aham, aham, eu errei Você tá embaixo das nossas casas Embaixo das nossas casas, eu não sei Embaixo das nossas casas, eu hackei Não, não achei nada A arte sempre fala mais Até já nem se esqueça Eu contei já nem dá pra fazer Um bagulho Eu sei Então Ah, mas como que você vai fazer lã preta, seu macaco? O macaco, você não pegou? Que lã preta? É Ih, cadê minha cama? Não, mano, não Você não vai falar que usou minha lã, né, mano? Não, seu lã é tão bom Nossa, olha o quarto que ele me faz, mano O seu é pequenininho Vai tomar no seu cú, hein, mano? Olha o tamanho do seu Você faz o meu é pequenininho Sai fora do meu quarto Tá bom, relaxa, relaxa Vai Só quero ver seu quarto Você não me mostrou, viado Ó, entra aí É outro cú também, viu? Ah, vai tá bom, meu Seu filha da puta Você não vai sair mais Seu filha Seu otário Calma aí, nós já vai pro PVP então Espera eu dormir Ó, o cachorro filha da puta Espera, vagabundo PVP é o cacete Agora nós vai Cala a boca Cala a boca, vagabundo Vou ficar ali embaixo Ó, o cachorro vagabundo aí, ó Ah, ninguém manda esse vagabundo Fica aí, latindo Ah, nós tá aqui Ah, vai se foder Tá se preocupado com as horas Ah, demora então Ah, não, desliga não Então deixa eu ver Aí, ó 5h53, olha lá 5h53 Tem mais uma horinha só pra cá Ah, e agora pra mim sair dessa porra Ai, mano, você não Nossa, mano Eu vou dormir Eu vou dormir aqui Não vou dormir nesse lugar, não Eu vou dormir aqui na sala Pega uma cama aí, tá bom Quebrar esse tapete Ô, bugação Quebrar esse tapete Vai lá, dorme Nossa Vou arrebentar, cadê você vagabundo Oi, tapuga Vamos guardar essa porra Essa porra louca Nossa, por que um buraco no teto Nossa Relaxa O que é o final Oxi Faz ideia Um porão aí Um porão, sei, né Sei o porão Macaco Maldito Vagabundo Só tem um Só não vai ver se ele desce lá pra baixo Nossa, mano Vou até perder aqui agora Ó, faz amizade Faz amizade, viado Faz amizade Faz amizade Eu não quero te bater, ô, seu Zé Mané Vai, vai, vai Ai, Luan Nossa, que é em cima da casa Que porra Vou peidar Agora eu quero matar ele Venha Que nós Sai, Luan Ó, mancada, mano Nunca mais fala comigo que você me matava Acabou Tá arrombado, carinho Tá arrombado, seu cu Olha, até pegou Nossa, mas é hacker, velho Até pegou menos encantamento Olha Ainda fala que não é hacker, ainda Não é Obesidiano Obesidiano é o seu cu Ó, seu arrombado Hacker do caralho Hacker do caralho Será que isso é o hacker do caralho? Chupa 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 Que é de uva Pegue todas as coisas também, seu talho Se você subir aqui, você vai tomar Você vai tomar Você vai tomar uns pião aqui Tô jogando só as coisas aí pra baixo Tem certeza? Vai pegar minhas coisas Você vai tomar uns pião aqui de novo, tô falando Por aí, então Deixa eu descer pra baixo Olha o bugação do caralho Tô falando que eu vou dar uns pião em você, mano Então vai Chupa 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 nessa porra Nessa porra, Luca Vou ficar aqui, né Vou ficar normalzinho Porque eu não vou mais trestar Sai, Lu, eu falei que eu não vou mais trestar, mano Eu não tô falando Não, pai, Lu Não Morri Morri, que vagabundo Olha o outro cachorro Olha o outro cachorro Olha o outro cachorro miserável Vai tomar no cu, filha da puta Mano, cai meu cachorro Quando eu te bater, ele te mata Ele tá bugado Nossa, que ruim jogar com o Luan, hein Vai, trouxa Vica mesmo Aí embaixo ele tá cheio de bruxa Cheio de bruxa Seu c... Tô falando que o meu cachorro que matou uma bruxa ainda morreu ainda Que é da mãe É, lógico É um fusão, mano Não conseguiu matar a bruxa Se você tá falando que ele matou Eu falei que eu vou parar, mano Vem, então, Tio Se eu não é Eu te devolvo Você parar de ma... Não Não Parei Paz de amor Paz de amor é caralho É a minha mãe É a minha casa Se eu sou ele Ela Nós Nós saberemos Nós sabemos Filha da puta É a sua mesma coisa, rapaz Tô me mobando A gente hoje Tá forte Sua casa tá do... Despedaço, mano Sua casa é feia aqui Feia, mas... Mas o que? Você quer morrer? Eu quero morrer? Então não Então tá, mas eu não quero morrer Tá, eu falei que eu não quero morrer Ah, eu falei que eu não vou morrer, mano Eita, coração Mano, eu vou acabar esse... Eu vou acabar esse vídeo, mano? Você tá chato Você tem certeza? Eu vou acabar? Cachorro, filha da puta Não, eu vou cair Eu vou cair Sai, sai Ah, não Caiu, otário Ih, vai pela botinha Ih, caralho Eu quero matar o Luan Ele não vai se ver Não, eu não vou te matar não, cara Ele não sabe nem comer Tem que chegar um pouco cedo Não, calma aí, calma aí Cedo Chupa, seu otário Chupa, seu nóia do caralho Chupa, seu trouxa Tá bravinho agora, é? É isso? É isso? É? 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 Não Ah, não Ele é bugado Ele disse que a armadura me matou Ele é bugado Bugado? Que tal de bater toda hora? Vai, credo Essa mudança é você Sai Sai o AeroBrain Eu parei, AeroBrain O Steve O Steve, o cuzão O quê? Não, eu falei brincando Aí, eu saí do jogo Por culpa tua, seu vagabundo Quem manda me chamar de cuzão? Você é cuzão mesmo Olha o tanto de coisa que eu tenho Tô encantando Chupa, trouxa Chupa, trouxa Agora buga, trouxa E agora eu desço pra baixo De seis horas Falou, galera Estamos aqui terminando Mais um vídeo Falou Falou, galerinha Se filha da... Se filha da puta Você é o seu arrombado, caralho Falou, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau